Eu sinto muito pelo que houve. Vai, 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 vai! Cuidado! Você sabe, a escala de um tornado não é baseada no tamanho ou na velocidade do vento. Eu te peguei, Kate! É baseada nos estragos, no que ele destrói, no que tira da gente. Kate, o clima extremo só piora e os tornados também. Eu quero ajudar as pessoas. E só você pode me ajudar a chegar perto de um tornado pra isso. Eu não caço meus tornados. Não consigo fazer isso sem você. Esse é o Tyler Owens. Se autodenomina vaqueiro de tornado. Não precisamos de PHDs e alta tecnologia pra fazer o nosso trabalho. São fogos de artifício? Sim, senhora. Ele é maluco. Uma vez a cada geração ocorre essa onda de tornado. Você entende da coisa, garota da cidade? E vocês pensaram que podiam destruir um tornado? Na teoria. Nunca tivemos a chance de chegar perto de um. Você quer uma? Você quer uma? São... São gêmeos! Eles são iguais. Se conseguirmos fazer isso, vai ajudar a salvar milhares de vidas. Você não olha de frente pro medo. Você monta nele. O calor está aumentando. Já viu alguma coisa igual? Nunca. Eu não sei em o dia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma